Na Valec, a minha função é de diretor de engenharia e a gente tem atuado na implementação de novas tecnologias, principalmente para projetos e projetos de infraestrutura. Projetos de infraestrutura em BIM para obras lineares, como é uma ferrovia e uma rodovia, ela exige uma maneira diferente de tratar. E a gente está propondo e a gente apresentou a integração do BIM com o GIS. O BIM é uma tecnologia que é Building Information Modeling e o GIS é o sistema de informação geográfica. O que une as duas tecnologias é a letra I, que é justamente a informação. Então, o nosso sistema e a maneira de se trabalhar é na informação. O terceiro I, que a gente está lançando uma nova tecnologia, que é o I ao cubo. O terceiro I é o I da engenharia. Só que o I da engenharia em espanhol, para mim, a teoria funcionar. Então, o que nós estamos juntando? O I do BIM, o I do GIS e o I da engenharia em espanhol. E esse é o nosso trabalho dentro da Valec. Na Valec, hoje, a gente é muito forte na parte de gestão ambiental por meio do sistema GIS. E a nossa contribuição é a união do BIM junto ao GIS. Então, a gente está vinculando todas as tecnologias de BIM, vinculados para controle de obra, ao que a gente já é forte, que é a gestão ambiental. É esse que é o nosso trabalho atualmente. E, complementando, hoje tivemos uma notícia muito importante, que foi o licenciamento, a licença de instalação de uma ferrovia chamada FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, em que a Valec vai ser protagonista, a partir do ano que vem, na execução do projeto executivo dessa importante ferrovia para o país. Então, nós acabamos de receber uma importante notícia, que é a licença de instalação da FICO, que é uma importante ferrovia em que a Valec é responsável e será responsável pelo projeto executivo a partir do ano que vem. Eu acredito que é uma importante iniciativa, porque há uma oportunidade de você fazer networking, conhecer as tecnologias que estão sendo tratadas em outros órgãos, e a gente difundir principalmente a tecnologia, porque o país precisa bastante disso.